E no Forró Caju, o SAMU conta com um posto médico avançado com 14 leitos de capacidade de atendimento. Só nas três primeiras noites da festa, foram 83 atendimentos aqui nesse posto. E para falar um pouco sobre esse trabalho, vamos conversar com o superintendente do SAMU, Leonardo Coelho. Bom dia, superintendente. Como é que funciona o atendimento? Quem está aqui na festa que precisa ser atendido, o que é que ele encontra ao chegar aqui? Bom dia. O SAMU Sergipe montou um posto médico avançado com 14 leitos para atendimento. Dentre esses 14, onde 12 são de baixa e média complexidade para os casos mais simples e dois leitos para os casos mais complexos para estabilização, para uma posterior remoção para o hospital de referência. As pessoas que estão no evento, ao se sentirem mal ou se machucarem, as pessoas são trazidas até o posto e a gente atende as pessoas aqui. Se o caso der para a gente resolver aqui, que a gente espera que a gente consiga resolver até 90% dos casos que dão entrada no posto, a gente resolve a pessoa liberada para casa ou de novo para a festa, dependendo da complexidade do caso. E os casos mais complexos ou os casos até mesmo de baixa complexidade. Mas que a gente não pode dar resolução aqui, como por exemplo um pé quebrado, que a gente precisa encaminhar a ortopedia, a gente encaminha através de nossas viaturas, que ficam duas viaturas, uma de suporte básico e uma de suporte avançado, parada no posto, para que a gente encaminhe ao hospital de referência. Mas no geral o procedimento é esse, a pessoa tem a necessidade, ela se encaminha até aqui, não tem nenhuma equipe rondando a festa, não. É a pessoa que tem que procurar o atendimento. O corpo de bombeiros é quem está fazendo a busca ativa de pessoas que não podem se locomover, ou de pessoas que têm dificuldade de que as outras não possam trazer até aqui. Durante os eventos a gente conta com três médicos, três enfermeiros, dez técnicos de enfermagem e duas pessoas do administrativo, fora a segurança, a zeladoria, que todos os eventos, todas as noites estão aqui presentes. Mas mesmo com toda essa estrutura é bom frisar que as pessoas devem tomar certos cuidados, cuidados com bebidas, cuidados com brigas, atritos, para não precisar desse tipo de atendimento. Isso é o ideal. A mensagem que a gente sempre deixa é que as pessoas procurem o serviço de transporte público, evitando assim o uso de motos e carros, para que possam aproveitar a festa de forma tranquila, usar a bebida alcoólica da forma que quiser, evitando assim um risco indesejado. E que as pessoas saiam com uma alma, com um coração, com coisas do bem e tranquilo, para que evitem atritos com as outras. A gente sabe que o ambiente é muito cheio, então com isso coisas que são muito simples passam a ter proporções maiores. Então evitar também a gesta excessiva, a ponto da pessoa não conseguir se controlar, para evitar brigas, enfim, coisas que podem expor a um risco maior do que o necessário. E aí Obrigado.